Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Tá tudo certinho? A vida vai bem? Deixa um comentário aqui no vídeo contando, quero saber como vai sua vida, deixa like aqui também Vamos trocar uma ideia, porque a gente vai falar sobre objetivos, e não vai ser um papo de coach, muito pelo contrário Vai ser um papo bem direto, aquele papo tete a tete, cara a cara Por quê? Porque eu acho que pra você pensar numa temporada de futebol, independente de qual time você esteja Você precisa ter muito seus objetivos bem definidos, precisa demais ter seus objetivos bem definidos Por quê? Porque se você deixar o vento assim, no final das contas você pode se frustrar por não ter conseguido tudo Ou você pode até mesmo se conformar, mesmo não conseguindo nada Então, pros dois lados, ter um objetivo é eficiente, pra não deixar se acomodar, mas também, no final das contas, pra não se frustrar todo E é isso assim, a gente vai entrar numa discussão, por exemplo, qual deveria ser o objetivo do Atlético ao longo da temporada A gente entrou numa temporada do futebol brasileiro, que eu considero que é uma temporada mais forte que do ano passado Se a gente olhar a Série A do futebol brasileiro, existem times mais fortes e existem times que melhoraram Obviamente existem times que pioraram, por exemplo, o Santos é um grandíssimo exemplo disso Mas se você pegar a tabela longe do futebol brasileiro, o Atlético ao Nenso é um jogo difícil O Cuiabá é um jogo difícil, vai ter muita gente perdendo ponto na Arena Pantanal pro Cuiabá, tá? Vai ter muita gente Vocês acham que jogar contra o Juventude, lá no Alfredo Jacone, frio do cacete, vai ser uma tarefa fácil Campo pequeno, velocidade dos caras, já sabem como jogar lá Mas isso é fácil do cacete, cara Isso é fácil do cacete Então, aqueles jogos de segurança que o Campeonato Brasileiro e as outras competições acabam nos proporcionando Esses jogos de segurança estão se extinguindo, acho que não existem mais Própria Sul-Americana, a gente tá vendo isso A gente viu, por exemplo, um Grêmio meter oito no sei lá o que Sabe? No time lá venezuelano Mas no final das contas, se a gente for botar no papel, todo mundo tá passando sufoco contra todo mundo Todo mundo tá passando sufoco contra todo mundo Então esses jogos de segurança vão ser ainda mais disputados A gente vai entrar em uma série de discussões ao longo da temporada Que eu acho que são discussões muito justas Calendário Quem vai ter o calendário mais favorável? No final das contas, quem vai buscar o calendário mais favorável São as equipes que acabaram sendo eliminadas antes das competições Então, não sei, tô tentando pensar O esporte Como é que o esporte dá uma arrancada? O esporte já tá eliminado a Copa do Brasil Não tem confronto na Copa do Brasil O Corinthians, que é o da Sul-Americana Em algum momento, pode se tornar confortável pro Corinthians Não tô falando aqui que ser eliminado é bom Tô falando que dentro de uma discussão de calendário Você pode criar vantagens a partir do seu sucesso Pra você ver como o calendário avisar Pra você entender como o calendário é péssimo O insucesso pode te dar vantagem Se fosse um calendário mais equilibrado Todo mundo estaria no mesmo nível Obviamente alguém com mais competição do que outras equipes Mas, no geral, estaria no mesmo nível Aí você entra na questão de contexto A questão de quem vai estar rendendo mais que ninguém Você vai entrar em várias discussões Ao longo da temporada Mas eu acho que essa temporada É uma temporada Sendo bem sincero Você pode ver um São Paulo jogando bola Você pode ver um Grêmio jogando bola Você pode ver um Palmeiras jogando bola Você pode ver um Flamengo jogando bola Um Galo jogando bola Porque são equipes assim de um nível realmente superior ao Atlético Mas eu acho que Com o elenco que o Atlético tem E eu acho um elenco muito bom Obviamente é um muito bom pra brigar por libertadores Eu não acredito que o Atlético tenha poder financeiro Pra concorrer com o Flamengo Com o Galo Com outros times ali Que estão num patamar elevado São Paulo fazendo a dívida que faz Consegue trazer Miranda Consegue trazer Benítez Consegue trazer Heber Consegue trazer uma porrada de jogador E Ruela O Atlético não é esse tipo O Atlético é o primeiro Dos mortais E quem são os mortais? Atlético, Fluminense O Atlético e Fluminense ali Santos Sabe? Deixa eu pensar mais quem Bragantino Agora que o Bragantino tem um aporte financeiro que tem Ceará, Bahia, Fortaleza O primeiro dos mortais O primeiro que fala língua minimamente racional É o Atlético E olha que o Atlético é o primeiro Por capacidade de montar elenco Talvez o Fluminense esteja na frente Mas enfim, é uma concorrência ali Bem disputada Do que por questão de balanço Por questão de capacidade de montar um elenco foda Pensa comigo, rapaziada Pensa comigo Eu quero trazer a provocação Quero trazer o diálogo pra vocês Se o Atlético fosse concorrer com o Fluminense Vê quanto o Fluminense ganha da Globo Vê quanto o Atlético ganha da Globo Vê quanto vale a camisa do Fluminense hoje Vê quanto vale a camisa do Atlético O Atlético tem um conforto financeiro Pelos anos fora da curva que acabou fazendo Então Eu vou criar uma primeira prateleira do futebol brasileiro Pra gente ter essa discussão Vamos lá Primeira prateleira A gente bota de São Paulo Palmeiras e São Paulo Do Rio, Flamengo De Minas Gerais O Galo Inter e Grêmio Eu acho que são esses seis times Numa primeira prateleira A questão é Mesmo estando numa primeira prateleira Esses times tropeçam E a partir do momento que se tropeça Você abre brecha pra Santos Pra Fluminense Pra Atlético Pra Bragantin Pra Ceará Pra Atlético Goianiense Sabe Pra times que podem realmente incomodar Times que podem ser muito chatos É pra Pra essa oligarquia do futebol brasileiro Esse reinado do futebol brasileiro Que é um reinado muito caro Não um reinado É um reinado muito caro Que não é todo mundo que consegue pagar Mas a partir do momento Como ser competitivo Porque eu não imagino o Atlético Sendo dominante Eu imagino o Atlético sendo competitivo Até nos anos que conseguiu Títulos bem relevantes Foi a partir da sua competitividade Passar do Flamengo não foi fácil Passar do Grêmio não foi fácil Ganhar do Inter não foi fácil Ganhar do Bahia não foi fácil Eliminar o Júnior na final não foi fácil Então no final das contas A gente tem que entender Que ser dominante Ainda não é um assunto pro Atlético Ainda não é Algum dia pode chegar a ser Mas é disputar É enfrentar É vender Cada minuto de uma partida De maneira dura pra cacete De maneira dura pra cacete Então acho que a gente pode entrar Em dois Por dois caminhos agora Quais devem ser os objetivos da temporada E como o Atlético pode alcançar esses objetivos Então pensando em objetivos do primeiro semestre Eu vou focar no primeiro semestre Depois a gente pode fazer os objetivos do segundo semestre Mas objetivos do primeiro semestre Levando em consideração que o Atlético A equipe principal do Atlético São seis jogos e cinco vitórias Então é um aproveitamento de 83% Que merece ser exaltado Mas vamos lá Vem cá comigo Cara, o objetivo do campeonato do Paranense O título Beleza Faltam seis jogos É... O objetivo da Copa Sul-Americana Se classificar Faltam dois jogos O objetivo da Copa do Brasil Passar do Havaí Dois jogos Então aí já são dez jogos O objetivo no campeonato brasileiro Começar bem Vou botar ali Utilizando a regra do Guardiola Você não... Você ganha o campeonato nas últimas rodadas Nas últimas oito rodadas Mas você perde nas oito primeiras Oito jogos Então pra você terminar um primeiro semestre Satisfatório Faltam dezoito jogos Dezoito jogos Se o Atlético tiver um aproveitamento de 83% Eu nem sei quanto dá Não vou me meter de matemática aqui Porque eu não faço ideia Mas o que a gente tem brecha pra tropeçar? Um joguinho ali Outro no Campeonato Paranense Por exemplo Pode perder o primeiro pro Paraná E vira no outro O Sul-Americano acho que é erro zero Copa do Brasil erro zero E pode ter um tropeço aqui No começo de Campeonato Brasileiro É possível? Com esse time que o Atlético tem? É possível Qual foram as maiores deficiências Que fizeram a gente pensar o seguinte Não dá pro Atlético atingir esses objetivos E eu não tô falando pra ganhar Os oito primeiros jogos de Campeonato Brasileiro Óbvio que não Porque a questão não é essa É pro Atlético competir de maneira eficiente Os oito primeiros jogos do Campeonato Brasileiro Hoje o Atlético tem duas deficiências bem óbvias Saída de bola E Finalização Como o Atlético pode melhorar a finalização? Tendo mais jogadores perto do gol Sabe? Jogadores com essa capacidade de... Esse cheirinho do gol Esse cheirinho do gol Esse perfume do gol Quem são esses jogadores? Renato Kaiser não tá sendo? Bota o vintinho de nove Traz o Carlos Eduardo Traz o Nicão Lança seus laterais Dá uma segurança maior Segura mais os volantes Mas se manda com os laterais A partir daí Você consegue chegar Numa vantagem... Pode ser uma vantagem mínima com seus adversários Pra buscar esses objetivos? Acho que consegue A saída de bola pode causar problemas? Muitos? Muitos! Porque a partir do momento que você tem uma saída de bola ruim Não é que você tá se prejudicando na hora de ir atacar Você também acaba ficando exposto mais fácil Então como solucionar a saída de bola? Pensar numa saída de bola de 3 mais 2 3 zagueiros Que seria Richard voltando pra ser esse terceiro zagueiro Thiago Heleno pela esquerda Pedro Henrique pela direita E dois jogadores com capacidade de voltar a pegar essa bola E fazer uma saída mais tranquila Quem são esses nomes? Gente, tem muita falta do Jonathan Pra fazer essa saída de bola Era um cara que saia da lateral Vinha pro meio campo e qualificava esse processo Eu acho que o Christian é um cara muito... Muito bem... Muito bem escolhido pra fazer isso É um cara que sai bem da pressão Inverte o jogo Tem essa capacidade E eu pensaria no Canezinho Mas o Jadson pode ser esse homem Não vejo tanto o Cittadini ajudando tanto na saída de bola Vejo o Cittadini ajudando em outros momentos Mas acho que o Canezinho e o Jadson Podem ser os nomes mais... Mais bem vistos nessa situação E a partir do momento que a gente compara Canezinho e Jadson Um disputa muito mais Como eu falei antes O Atlético precisa entender que ele não é dominante No contexto que ele for dominante O Jadson faz total sentido No contexto que ele precisa disputar É só ver os índices de vencimento de disputa O do Jadson é bem fraco Então Canezinho e Cittadini Outros nomes começam a fazer mais sentido Então o objetivo Pelo que a gente traçou Eu não acho um objetivo bizarro Por exemplo, fazer Cinco vitórias nos oito primeiros jogos do campeonato Ser campeão paranaense Estar vivo na Sul-Americana e na Copa do Brasil Não acho bizarro O time tem elenco Tem qualidade Tem os defeitos também A segurança defensiva vai ser Extremamente importante nesse período Extremamente importante nesse período Então o que eu estou conversando aqui? Existem os objetivos E os objetivos São possíveis Como o Atlético pode ser bom Lá na temporada No final das contas? Primeiro de tudo Tentando mudar o estilo de jogo Contra o Metropolitanos Tentou uma alternativa Para o estilo de jogo Que já vem sendo praticado Desde o primeiro jogo E não deu certo Foi ruim O Atlético de 2020 Teve muita indefinição Para saber como joga Vai jogar de maneira mais funcional Vai jogar de maneira mais posicional Então isso precisa estar na ponta da linha Precisa estar Para lá de definido Deixa eu pensar em outra situação aqui Que precisa estar Extremamente bem definida Segurança defensiva Eu já falei Muita gente lidou mal Com uma declaração do autor E falando que precisava mais pensar Na vitória E depois pensaria no saldo Eu acho que deve ser aí mesmo Isso aí mesmo Se a gente vencer Esses 18 jogos de 1 a 0 A gente vai estar vivo na Sul-Americana Vai ser campeão paranaense Vai estar vivo na Copa do Brasil E provavelmente vai ser líder Do campeonato brasileiro Vocês tem noção disso Se todos os jogos forem 1 a 0 Mas é bem provável Que todos os jogos Sejam 1 a 0 Então faz a gente repensar Mas é isso rapaziada Os objetivos estão aí Comentem aí Qual vocês acham que devem ser Os objetivos do Atlético Na temporada Eu acho que é bem possível Principalmente nesse primeiro semestre A gente chegar Na segunda metade da temporada Vivo em tudo que a gente quer Campeão paranaense E com o começo melhor De campeonato brasileiro Do que foi ano passado Mas entenda A gente não é primeiro Prático do futebol brasileiro A gente está na segunda Um dos melhores da segunda Mas ainda é segunda Beleza? Tamo juntando Até a próxima